Fala seus Endermans, estamos aqui a mais um vídeo pessoal, bom galera estou aqui com o meu Bom, o meu tiranossauro rex, que não parece um tiranossauro rex né, deixa eu tirar isso daqui dele pessoal Galera, eu já tirei ele da caixa mano, que eu ganhei ele antes de ontem, ou antes de ontem, mas bom pessoal Eu ganhei na escola ele de presente né, e bom galera, mano olha para isso daqui e diz se é um tiranossauro ou não é Na verdade isso daqui é um tiranossauro cara, na caixa eu estava dizendo que era um tiranossauro mano Né mano, mas isso daqui parece mais o que, duvido se acertar Olha bem para essa cara, o que que isso está se parecendo Bom, é um tiranossauro, mas isso daqui, eu vou falar só no fim do vídeo qual dinossauro que está parecendo Mas, bom, se vocês falam que é tiranossauro, é um tiranossauro Bom galera, ele se abaixa e dá o rugido dele, e se você abaixar ele tudo, ele dá uma mordidinha Tipo, comendo né mano, tipo, olha, tô louco, já vou mostrar para vocês Isso que ele faz, ele dá o rugidinho, e faz isso também Esse daqui é o tiranossauro, tem até um topetinho aqui em cima, ele fica fazendo esse barulho E bom pessoal, vamos para o próximo, que vem três aqui numa caixa desse brinquedo E vamos para o próximo né pessoal Bom pessoal, esse daqui é o bonequinho cara, é um personagem que veio cara, do Jurassic Road Tá escrito aqui ó, calma, calma Não sei se dá para ver, mas esse treco amarelo é um J e um W, tá, Jurassic Road pessoal É, daí, isso daqui está parecendo uma Imaginext, mas não é né mano, porque ele só mexe um braço também Eu tinha pedido um T-Rex do Jurassic Road, e veio esse Né, devem ter confundido com esse daqui, porque eu queria aquele marrom né, do final da Batalha Épica lá Contra o Indonus Bom, vamos deixar o nosso personagem aqui, né mano, e vamos para o próximo Pessoal, esse é a garrinha, que tem, vem junto Eu pensei que tinha um botão, sabe, que você apertava, daí ela abria e fechava, mas não Ela é normal assim, feita de plástico mesmo Daí só você apertando assim, que ela fecha né mano Por isso que, veio desse jeito então cara E bom pessoal, eu vou mostrar uma coisa que eu achei muito bom Que você dá para colocar a garra no bonequinho aqui mano Vou dar um pausa no vídeo, que eu só estou gravando com uma mão e estou com o celular né mano Então vou dar um pausa no vídeo e já mostro pessoal Beleza galera, já botei a garra na mão dele cara Daí esse Tiranossauro Rex, ele dá para comer o carinha mano Só deixa um pouquinho Mano, olha que maneiro cara, ainda está na boca dele aqui cara Com a garra aqui velho Guarda o bonequinho Ele também segura pela garra aqui né mano Ai cara, parece que ele está meio quinto Toma essa, toma essa Bom pessoal, já estamos no fim do vídeo Né, com esse bonequinho e com esse Tiranossauro Rex Que bom que na hora de falar o dinossauro que ele se parece Cara, olha bem para isso daqui e vê se ele não se parece com um Alossauro mano Primeiro, um Tiranossauro Rex só tem duas, dois dedos né Ele só tem dois dedos na mão, aqui tem três Mas tudo bem E um Alossauro Bom, os Alossauros mais conhecidos são uns verdes que tem umas listras assim né Ó, ele não parece um Alossauro E olha de frente cara Calma aí Ai Olha de frente, isso daqui parece um Alossauro também Alossauro e Tiranossauro Rex são muito parecidos de frente cara E Jurassic Road aqui né mano Jurassic Road da Play School É Heroes Né, também abre a boca assim pessoalmente cara Muito legal Ele piscou ali né mano Quando ele piscou ali ele fica mais realista né mano Que um Tiranossauro Rex do coisa Mas bom galera, isso daqui parece um Alossauro né pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui mano Né, porque o vídeo já tá muito longo Pra mostrar só uns brinquedinhos, já tá muito longo E bom, é isso, vou finalizar Tizione de quebra Tchau Tchau São fãs, 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 fã